Podemos observar que a visita que começara pela porta oriental do templo, no capítulo 40, termina no mesmo ponto, justamente no primeiro verso deste capítulo de hoje. O profeta consegue contemplar a glória divina vindo da direção do oriente e enchendo o templo, versos 2 a 5. É interessante notar que em Ezequiel 10, 19, a glória do Senhor foi vista sair do templo e parar a entrada da porta oriental. Posteriormente, em Ezequiel 11, 23, a glória do Senhor sobe do meio da cidade e se põe sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ocorre que no capítulo de hoje se dá o inverso. A glória do Deus de Israel vem do oriente e enche o templo. Esta era a maneira de simbolizar que a alienação entre Deus e seu povo, que durara durante os anos em que o templo estivera em ruínas, essa alienação seria vencida. Deus iria habitar de novo no meio de seu povo. Mas não era apenas o fato do templo estar em ruínas que impedia a habitação de Deus com seu povo. O capítulo nos diz que o pecado de Israel impedia a presença de Deus. Por isso, o profeta exorta as pessoas ao arrependimento sincero e à observância das leis do templo. Esta leitura do capítulo de hoje me faz refletir no seguinte. Precisamos viver em harmonia com Deus para que um dia possamos habitar na presença dEle. Mas Ele já tomou providências para que isso fosse possível na pessoa de Jesus Cristo. Espero que você desfrute hoje de um dia muito abençoado.